Oi, eu sou o Filé. Cãozelho tutelar, qual sua denúncia? Ela saiu e disse que já voltava? Passou 10 minutos e nada ainda? Multa aplicada em dois chinelos ruídos pode fazer a destruição agora. É pior ser mentirosa. Da próxima ela aprende. Dieta em pleno novembro? Ela tá de palhaçada? Caso ela persista nisso, pode fazer greve de fome por 4 dias e caso persista a insolência, finja fraqueza. Vamos ver quem fica mais magrinho. Você ou o bolso dela gastando em veterinário. O hotel não é pet friendly. Como assim férias sem você? Isso é grave. Se abrigue na casa da vovó, é finja indiferença quando a jararaca voltar torrada de sol. A multa será 15 dias de pouco amor. Você precisará ser forte, ok? O cãozelho tutelar precisa da união de todos para ter força contra a classe humana. Como assim? Pisou na sua patinha enquanto você dormia. Vamos tirar a guarda dela imediatamente. Tem uma denúncia. Deixa nos comentários e digo qual a multa para ser humano insolente.